Olha Leandro, a zoada do carro aqui é aqui ó Vazando ar aqui no escapamento Faz muito ar por aqui Já destruiu essa junta aqui E vamos ver se esse catalisador não está entupido É para passar nesse vento aqui todinho Pode ser que aqui esteja entupido E o que eu estou vendo aqui também Tem uma zoada aqui Uma zoada bastante alta aqui E parece ser bomba de alta Eu tirei aqui a correia para ver se era Mas não é Está vendo a zoada? Está parecendo bomba de alta Aí você quer que tenha uma verificada também? Aí pessoal, estou com essa Ducatozinha aqui amarela Essa Ducatozinha aqui, ela apresentou um barulho no motor aí né? Porém A gente fez uma análise aqui e vimos que a bomba de alta dela Estourou aí, eixo, bucha né? E estava uma zoada Aí a gente arrancou aqui a flauta para fazer a limpeza Os canos né? E rezar para não ter danificado o bico e injetou E aqui é o filtro Se vocês for trocar o filtro de combustível Vocês olhem lá dentro É muito grande no motor né? E as vezes você pensa até que é o motor Mas como a gente já tem experiência aqui né? Desses problemas, a gente já vai logo na bomba Beleza? A gente vai substituir essa bomba aí Fazer uma limpeza na flauta, nos canos Fazer uma limpeza no sistema aí E funcionar o carro aí Valeu Aí pessoal Isso aqui é um dos problemas né? De luz de injeção acesa Carro falhando Carro cortando Desligando Cara disso aqui ó Do pré-filtro Da bomba do tanque né? Pra vocês observarem aqui ó Só que assim estava passando o diesel Dá para você ver a telazinha ali ainda Nessa regiãozinha aqui ó Agora o resto ó Tudo tampado ó Sujeira ó Aqui a gente vai tentar Vê com o cliente Para botar logo uma bomba nova Que essa aqui é uma paralela né? Essa aqui é uma paralela Muito das vagabundas Então a gente vai tentar aí Vê com o cliente Para ele botar uma bomba nova aí Bosch Esse carro aqui pessoal Ele deu problema na bomba de alta né? Isso aqui também contribuiu Porque falta lubrificação aqui na bomba de alta E a bomba de alta dele Foi para o saco Botamos uma bomba nova já Fizemos a limpeza ali do sistema né? Descarro aqui Limpamos ali a flauta Os canos Mangueira E agora tiramos aqui a bomba Para fazer a limpeza Limpar o tanque também E olha a situação né? Rezar para não ter danificado o bico Porque esse pozinho aqui ó Esse pozinho de metal né? Que vem aqui da bomba Do eixo aqui das buchas Eles passam também para os bicos Mas aí ele vai fazer serviço aqui Caso não dê certo Vamos trocar os bicos também Beleza? Mas aí ó Peneirinha da bomba Do tanque Beleza? Valeu Fica a dica Beleza? 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 Beleza?